Alô Maria Enei Alô Maria Enei Fomos enganados pelo enganês Na saúde eu tô muito puto Vão ter que engolir a bosta do Instituto Alô Maria Enei Fomos enganados pelo enganês Na saúde eu tô muito puto Vão ter que engolir a bosta do Instituto A rocha pagotou na contramão É uma imprensa que não pensa, é imprensa livre E de passe livre também Você vai chorar e não vai sorrir Vai ter que aguentar o pinguim do Piauí Você vai chorar e não vai sorrir Vai ter que aguentar o pinguim do Piauí